Um, dois, 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 três... Vai, vai! Rasão vai! Você não vai na mão! Se você não vai na mão, fala pra você! Você é pequena! Não só fala pra você! Senhor, você é amandado! Tem que tocar assim! Espera! Vai pro quê? É o teu filho! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.